Às vezes, olhando para trás, vocês podem ver mais claramente o caminho que está adiando. O próximo, que é a minha classe favorita, eu adoro essa classe, que eu acho bastante comum essa classe no mundo acadêmico, que é o orientador Mestre dos Magos. O Mestre dos Magos, como você sabe bem, é o personagem da Cavena dos Dragões, e que basicamente ele dava um conselho vago e desaparecia. Ele dava uma, tipo, faça a revisão do artigo e não se esqueça de avisar a pessoa A, a pessoa B, não se esqueça de fazer C e D, seja proativo, seja produtivo. Talvez o problema, esse supervisor seja tão comum, porque é uma somatória de vários fatores. Por exemplo, é uma somatória do fato de que as pessoas, geralmente, por natureza, nós, seres humanos, por natureza, falamos de forma vaga. Isso está na base da comunicação não violenta, isso está na base da... está na base da ciência do feedback, que você dá feedbacks um pouco melhores. Então, assim, o orientador Mestre dos Magos, ele tem esse negócio, né? O Mestre dos Magos, ele dava o conselho e desaparecia. Então, esse tipo de orientador, na verdade, geralmente, é um tipo de orientador que realmente, assim, que é bastante comum, né? Acho muito comum esse tipo de orientador. Acho que não chega a ser o Osama Binari, porque ele realmente, ele realmente dá o conselho, mas, em geral, o Mestre dos Magos, ele não causa nenhum prejuízo. Ele dá um conselho que, muitas vezes, é válido, né? É um conselho que vale a pena ouvir, mas você vai ter que destrinchar esse conselho. Então, é bastante comum. Talvez devido à restação de tempo, talvez devido à sobrecarga, especialmente no Brasil, de professoras. Talvez eu estava fazendo com a professora, e você vê que são super sobrecarregados da carga horária. A próxima classe, né? Que eu tive, né? Eu tive essa classe, e eu tenho uma tendência a cair nessa classe, talvez devido às minhas... devido às minhas origens, devido à forma como eu cheguei na carreira acadêmica, como eu fiz mestrado, doutorado. Então, essa classe...